Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Carlos Borges. Vamos dar continuidade ao livro Arte da Guerra do Sun Tzu. No capítulo 10, sobre as novas classes de terreno, o Sun Tzu traz pontos que podem ser benéficos, uma expansão. Mas lembre-se, antes da expansão é necessário ter uma análise. Você precisa saber se realmente vai compensar. Um benefício que ele traz é até um pouco frio você pensar assim, mas longe de casa as pessoas trabalham mais. Por quê? Porque elas não têm a distração familiar, não têm muito lazer, então elas vão estar focadas 100% no trabalho. Bom, na teoria, né? E durante essa expansão você tem que alinhar o foco de todos os funcionários. Lembre-se, é uma equipe, são diversas pessoas. Só que se cada um pensar numa coisa, Ah, eu quero voltar para casa logo. Ah, eu quero isso. Ah, eu quero minha recompensa. Mas ninguém está alinhado com o objetivo de verdade, você perdeu a equipe. Então, faça com que todos os planos sejam só. Trace uma meta. Ganhe os seus subordinados. Dessa forma, eles vão te seguir. Se uma ideia estiver clara e ainda tiver uma recompensa no final, meu, tem tudo para dar certo. Bom, pessoal, esse é o final do capítulo 10. Falta apenas mais um, então eu te espero na próxima aula. Um abraço e até mais.